Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast Política, Economia e o Cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como de costume, tenho aqui ao meu lado meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu PR. Oi, Massaro. Como sempre, estamos sempre juntos aí, pronto para em condições, com muita coisa acontecendo essa semana. É a entrada escolar, quem tem criança na escola sabe do que eu estou falando. Teve o Cotidiano lá, que mandou o passarinho, acabou com o passarinho do Pregovine. Teve o Bricks, que agora está recebendo mais seis países aí. Tem toda uma estratégia geopolítica que traz isso. Mas estamos aqui, firme e forte no Canadá. De novo, quero fazer minha reclamação desse verão que não existiu em 2023. Não existiu verão. Pronto. Você falou em Bricks, firme e forte no Canadá. Essas duas coisas não estão funcionando ultimamente, velho. Obrigado. Tá duro. Programa número 67. Essa semana a gente vai falar de muita coisa e para você que é novo no programa, só uma dica. Não se assuste com a duração. Porque você pode assistir o programa em blocos. Então, confira a minutagem. A gente coloca a minutagem no próprio podcast e também no site. Então, se você quiser ir diretamente para uma província ou para uma sessão de programa, corre lá, que fica fácil de acompanhar. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar o programa com o nosso giro de notícias pelo país. E você confere em alguns minutinhos. Amareusque, ademarem. Então, vamos começar nosso giro para o país. A gente começa, tradicionalmente, com as notícias federais. Então, diferente. Vamos começar com você, de saber se você quer. Manda a bola. Vamos que vamos. Ministro da Justiça diz que Canadá continua aberto à criminalização do controle coercitivo. Numa carta recente ao legista-chefe de Ontário, o ministro da Justiça e procurador-geral do Canadá, Arif Vihane, declarou a violência baseada no gênero de uma epidemia e está aberta a criminalizar um padrão de comportamento conhecido como controle coercitivo. Isto segue-se a um inquérito sobre os assassinatos de três mulheres em 2015 na área rural do condado de Hanfrew, que resultou em mais de 80 recomendações dirigidas a diferentes níveis do governo. O controle coercitivo é um conjunto de comportamento que vão desde o assédio e a intimidação até o isolamento de alguém da família e do apoio social para mantê-lo sob o controle do agressor. Vihane também se comprometeu a explorar a adição do termo feminicídio ao Código Penal, que é amplamente entendido como referindo-se ao assassinato de mulheres, principalmente por homens devido ao seu gênero. Devido ao seu sexo, né? Mas todo mundo tem que falar gênero, mas eu falo sexo. Mas tudo bem, eu não aceito essa paradinha aí, eu sou do contrário mesmo. Mas mais uma vez aí o Canadá tentando ajudar ao máximo, que a gente sabe que quem acompanha o nosso programa é que a violência contra as mulheres aumentou muito. As pessoas falam que foi, explodiu durante a pandemia, mas os níveis continuam preocupantes. É, eu ia adicionar exatamente isso daí, né? Falando que a questão do aumento da violência realmente explodiu durante a pandemia. Mas é isso aí, parabéns para o ministro Virani, já entrou no pódio dessa semana, ou no páreo dessa semana, para um dos momentos Good Vibes. Seguindo em frente, membros do Algonquin se organizam na luta por identidade, terra e nacionalidade. Os membros da nação Algonquin enfrentaram uma variedade de questões, desde o declínio das populações de Alces até uma proposta de despejo radioativo em terras não cedidas e desde atritos com as nações Metis de Ontário até a ascensão dos autodeclarados Metis Orientais em Quebec. Na semana passada, um grupo de pessoas da base se reuniu em Ottawa para discutir a identidade Algonquin e a construção da nação. Foi desencadeada em parte por preocupações com a autoindigenização. Os Algonquins de Ontário estão à beira de um tratado moderno que resolveria uma reivindicação ao Algonquin de nove milhões de acres de terra na província de Ontário, mas o grupo tem problemas de identidade. Enquanto isso, os Algonquins de Quebec rejeitam o tratado e a fronteira provincial que os divide. Tem também atritos com as nações Metis de Ontário e os laboratórios nucleares canadenses. Estão buscando uma alteração da licença para construir um depósito de resíduos nucleares a um quilômetro, mais ou menos um quilômetro, do rio Ottawa. Os Algonquins estão tentando adotar uma abordagem nacional para proteger o seu território para gerações futuras. É um problema complicado. Isso daí eu não consigo nem começar a opinar como é que... E também não acho que eu tenho sequer... Cacife para poder falar sobre isso, mas a questão é que essa reivindicação de terra por nações... Pelas primeiras nações aqui do Canadá é um problema que eu ouvi de uma amiga minha que é estudiosa, que fez um mestrado em relações com primeiras nações aqui na Universidade de Queens. Ela estava falando que essa questão de identidade é um caso muito complexo, porque com o fato da deterioração da identidade pelos processos de aspiração do governo canadense, em muitos casos, o que eles têm de referência são muito pouco para conseguir dizer que eles conseguem ter uma ascendência. Então eles sabem que vieram de origem indígena, eles sabem que eles participam de uma... que eles vieram de uma linhagem, mas em muitos casos o cara se chama Jean Charré e é branco louro. Então ele diz assim, eu não sei o que aconteceu, eu queria saber mais sobre o meu povo, eu queria fazer parte disso, mas eu não sei como. E eu acredito que essa extensão da identidade se estende também a essa questão de reivindicação, que não deve ser nada fácil. Tem a questão complicada também que a relação entre os povos de primeira nação não é tão simples assim, não é um grupo homogêneo que se entende super bem, que está de acordo com tudo. Só para vocês terem uma ideia, ainda está em vigor a lei indígena, que é aquela lei que a gente já falou aqui muitas vezes atrás, que é uma lei que antigamente ela colocava o pessoal de primeira nação como um cidadão de segunda classe. É uma lei que antigamente a mulher que saía da tribo não tinha mais direito à origem dela, não tinha direito aos bens. Só que para revogar isso aí, todo mundo fala, mas como que essa lei existe até hoje? Ela justamente existe, porque não existe um consenso entre os povos das primeiras nações. Então, assim, é muito complicado, é muito mais complexo do que a gente imagina tudo isso. É, só dando um dado, para o pessoal entender um pouco melhor, tem mais de 630 comunidades de primeira nação em Canadá e são mais de 50 nações diferentes. E para ajudar mais dentro dessas 50 nações, tem mais de 70 línguas faladas diferentes. Então, hoje pode parecer muito, de fato é muito, mas quando você compara com números de pré-colonização, esses números eram ainda muitíssimo maiores. Então, com a deterioração, com a assimilação, vamos colocar assim, esse termo bem subjetivo, assimilação, muito acabou sendo perdido, mas ainda assim a diversidade ainda continua. Toca em frente, Cepé. Centenas de cargos nomeados estão vagos após oito anos de governo do Trudezinho. Uma análise constatou que 416 dos 1.731 cargos, ou seja, 24%, estavam vagos ou ocupados por alguém cuja nomeação continuou após a data do termo. O governo Trudeau tem sido criticado pelo seu lento processo de nomeação de indivíduos para esses cargos, o que pode afetar os termos de espera por serviços ou decisões. Embora alguns ministros do governo tenham melhores resultados do que outros, a taxa global de vagas ainda é elevada. Especialistas sugerem que o governo poderia fazer mais para informar os canadenses sobre as vagas. Ou seja, o Trudeau, na verdade, tem outras coisas para se preocupar. Ele está preocupado com o Paulieff, que está no pé dele, e o bicho está pegando para ele. Não está conseguindo nem nomear as pessoas para os cargos. 416 vagas estão aí, livres, leves e soltas, e ninguém nem sabe muitas vezes onde tem essas vagas. Mas está tudo certo, está tudo sob controle, e como ele fala, nós estamos trabalhando forte, nós estamos fazendo tudo o possível, e blá, 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 blá. Essa questão dessas vagas em aberto é um problema complicado, porque eu vi que muitas dessas vagas são, a reportagem inteira, ela fala, por exemplo, que existem vagas abertas dentro do Departamento de Justiça, mesmo do Departamento de Justiça, no Ministério de Justiça estão em aberto, que poderiam estar sendo utilizadas para poder agilizar questões, como, por exemplo, questões relacionadas a aceleração de leis, ou ainda, mesmo no Departamento de, no Ministério de Imigração, estão faltando coisas. E, inclusive, uma treta que estava rolando sobre isso, é que diziam que, ano passado, qual é o nome do Ministro da Imigração mesmo? Sempre esqueço o nome dele. Ah, agora mudou o Leblanc, antigamente era o, era um outro, mas mudou. É, pois é, estava falando dele. Ele era o Fraser, agora é o Leblanc. É, então, estavam falando aqui de uma reportagem do Fraser, dizendo que eles queriam acelerar o processo de aceitação de pais e familiares, mas eles estavam com uma demanda muito grande para poder aprovar, ele estava com um backlog muito grande para poder aprovar as mudanças dos estatutos. E ele disse, ah, o problema disso é porque não tem pessoal para poder trabalhar. E um dos departamentos que exatamente está com falta de indicações. Normalmente, é exatamente o de imigração. Então, eu não sei como eles fazem. Duro, duro. Ainda falando dele, ainda falando do Trudeau, mas de um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais delicado aqui para a gente, o Trudeau denunciou o bloqueio de notícias da Meta enquanto os incêndios forçam evacuações. O Trudeau criticou a Meta, que é a empresa mãe do Facebook e do Instagram, porque eles estão bloqueando os meios de comunicação canadenses em resposta à lei de notícias online que foi aprovada esse ano, o tal do projeto OC18. Essa proibição está afetando o acesso dos evacuados dos incêndios às notícias. E o Trudeau acusou a empresa de colocar os lucros à frente da segurança dos canadenses. A Meta ainda não suspendeu a proibição. Essa notícia é de quinta-feira passada, vulgo ontem, e em vez disso eles ativaram o recurso de verificação de segurança para que as pessoas saibam se estão protegidas contra incêndios. Quando ele foi questionado sobre se o governo abandonaria a lei de notícia online, o Trudeau disse que foi uma escolha do Facebook e que o jornalismo local de qualidade é importante numa democracia. Antes de passar a palavra, gostaria de continuar reforçando minha crítica de que nós, inclusive nós, nós estamos bloqueados no Instagram e no Facebook. As pessoas vivem mandando mensagem para a gente dizendo assim, o que aconteceu com vocês? E eu dou a minha resposta. Eu disse, olha, nós fomos bloqueados pela Meta e a Meta foi só reagindo à Lei C18. Então, infelizmente, mesmo nós aqui que não temos fins lucrativos. Simples mortais. Simples mortais, sem cabo preso com ninguém, a gente não tem, a gente não foi afetado por essas coisas da Meta. Mas, muito mais crítico é o fato de que as pessoas que estão sofrendo com as questões dos incêndios, ali na, principalmente na costa oeste e no norte do país, eles não têm acesso à informação por meio de mídia social e a Meta está... Eu não vou arranjar problema para a minha cabeça, mas a Meta não está... não tem intenções de voltar atrás à resposta disso. E o problema de tudo isso também é que o governo também... Aí que entra um pouco da hipocrisia do governo, porque muita gente chegou e falou, não, que a gente tem que boicotar e você vê que existem duas mentalidades completamente diferentes no Quebec e o resto do Canadá. no Quebec um grupo de jornalistas e de jornais grandes começaram a reclamar e fazer propaganda para que se você quer ter uma informação cadastro-se, filiste e abaixe o aplicativo do seu jornal preferido. Eles fizeram isso, mas parece que no resto do Canadá a vaga, a onda não pegou muito. Em outro ponto também é que o governo chegou e falou, não, nós vamos diminuir as nossas publicações e investimentos de marketing no Facebook, mas por outro lado a gente vê que eles também continuam investindo porque todo mundo precisa do Facebook, porque o Facebook ele não ganha porque ele está simplesmente colocando a foto do gatinho para a sua voz olhar lá no outro lado do país. Ele ganha justamente vendendo informação, dados, é muito mais fácil você focar e fazer uma ação de marketing muito bem feita quando você tem toda uma base de dados sobre a região e isso eles não vão deixar de fazer. então não achem que na próxima eleição não vai ter o governo ou o partido investindo massivamente porque a gente viu que o governo parou de investir. Vou pegar o exemplo do Partido Liberal do Canadá que é o do Trudeau, ele falou que realmente eles vão diminuir o investimento, mas quando foi perguntado e o Partido Liberal que é outra instância ele vai parar de investir? Não, mas aí o partido tem que tomar a decisão deles, eles fazem o que tem que fazer, a gente como governo, então seja, é lógico que eles não vão deixar de fazer a famosa o micro-targeting que a gente chama em política, então eles vão continuar a meta é continuar fazendo o que quer. E se você tivesse perguntando, é engraçado, porque daí você vai se perguntar, ah, mas eles vão perder muito dinheiro com o Canadá. Pegando o gancho que a gente estava falando no começo sobre o BRICS, os maiores usuários de redes sociais hoje em dia não são o Canadá, são a Índia. Então o Canadá não faz nem nem cócegas para os caras comparado com o que eles ganham. Segue em frente seu pé. Advogados pedem à Suprema Corte que ouça o caso de quatro canadenses detidos no Nordeste da Síria. Os advogados das famílias de quatro canadenses detidos no Nordeste da Síria pediram à Suprema Corte do Canadá que decidisse se o governo federal deve repatriá-los. Os homens estão entre muitos estrangeiros em campos de detenção sírios para supostos membros do Estado Islâmico e suas famílias. Em janeiro um juiz do Tribunal Federal decidiu que quatro homens tinham direito a que o governo federal fizesse um pedido formal para sua liberação. Mas essa decisão foi anulada pelo Tribunal Federal de Recursos em maio. Jack Letts que está preso no Nascer há mais de quatro anos está entre os quatro homens. Sua família argumenta que não há evidências que ele tenha lutado pelo grupo. As famílias pedem que o Supremo Tribunal que mantenha a decisão original e o governo federal já concordou em repatriar seis mulheres e treze crianças como a gente já falou que estavam na oréia da Síria. Pelo menos cinco dessas mulheres regressaram e foram detidas sob custódia policial na sua chegada e estão agora sujeitas a pedidos de título de paz contra o terrorismo. Então é aí que está o ponto porque esses caras estão lá e agora é lógico a defesa vai falar da parte da família e diz não tem provas porque é lógico o cara saiu falou que foi pra lá mas como você vai provar que você não tem um estado de direito lá que você vai ter lá um processo bem feitinho a gente tem fotos então se o cara foi lutar pelo Estado Islâmico vamos supor que ele foi lá e ajudou você acha que se não tem foto não tem nada como você vai provar que ele estava ele pode falar que não só que você não tem como saber se o cara está radicalizado ou não então ou seja continua aquela grande dilema será que esses caras se radicalizaram agora que acabou o Estado Islâmico uma parte do Estado Islâmico que eles estão todo mundo aí querendo voltar pra casa porque ficar num campo de concentração pra terrorismo é uma das piores coisas do mundo e é lógico que é um perigo enorme pro país porque se você acha que pra supervisionar um cara desse é fácil imagina supervisionar um cara desse 24 horas por dia 7 dias por semana o ano todo quanto que não vai ter você nunca sabe quanto que esses caras vão aprontar alguma coisa então muito complicado é realmente muito complexo porque teve a questão de perder o dinheiro de ser cidadão de se volta a ser cidadão se ele quando se junta a um grupo terrorista você tem então muita coisa vai rolar mas é lógico que eles querem ser julgados num país onde a lei funciona do que ficar lá num campo de concentração de terroristas o governo federal está considerando um limite para estudantes internacionais para aliviar a pressão habitacional no retiro de 3 dias do gabinete em Charlottetown o primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu soluções habitacionais acessíveis e defendeu os números da imigração no Canadá o ministro federal da Habitação Infraestrutura e Comunidade OIL Sean Fraser disse que o governo está considerando um limite para o número dos estudantes internacionais para ajudar a aliviar a pressão sobre o mercado imobiliário ele também planeja conversar com instituições de ensino superior para descobrir o que pode ser feito para facilitar a localização de espaço para esses alunos Trudeau também defendeu as políticas da imigração do seu governo quando questionado dizendo que há muito mais a fazer em matéria de habitação mas que o Canadá continuará ser um país aberto e acolhedor o líder conservador Pierre Poliev acusou o Trudeau de culpar os imigrantes pela crise imobiliária olha aí a gente falou do Fraser agora há pouco que ele era ministro da imigração e agora ele está cuidando da habitação e da infraestrutura então sempre na vedete dos temas mais quentes aqui do governo a intenção eu acredito que a intenção do governo em tentar segurar isso daí tem a ver com o fato de que sim tem gente que entra no Canadá com esse visto de estudante com a intenção de vir estudar mas eles acabam funcionando como proxies para pessoas que moram no exterior e que querem adquirir imóveis aqui no país então gente que vem querendo investir no mercado imobiliário e utiliza essa possibilidade eu não sei eu não posso nem argumentar quais são os números disso daí eu não sei se são tão justificáveis assim eu ficaria mais preocupado em tentar segurar a qualidade desses consultores educacionais que tentam trazer as pessoas para estudar aqui em instituições duvidosas de passagem do que tentar limitar com a intenção de segurar a pressão habitacional mas parece que a habitação está na modinha ultimamente aí é que está a questão porque a questão da habitação foi super atacada no está se falando muito disso há muito tempo aqui no Quebec no Canadá em geral e essa questão foi introduzida de novo no retiro lá do Trudeau e dos seus amigos e o mais complicado o que ficou o malese vamos dizer assim em francês esqueci a palavra em português mas o mal estar foi na verdade porque o Fraser ele era um antigo ministro da imigração e aí ele estava dando entrevista ele falou que tinha que aí ele meio que jogou a culpa nas costas do imigrante aí o Leblanc que é o atual ministro da imigração ele teve que ir a público de novo chamar uma conferência de press para falar não, não, não isso não tem nada a ver e ele mesmo falou isso é uma decisão muito simplista e não vai resolver nada ou seja você tem dois ministros que são o ponta de lança do cara de impacto do ministro Trudeau com informações totalmente contraditórias então imagina que o Fraser saiu agora você imagina o Fraser saiu aí todo mundo viu e falou mano você é doido mano você está dando bola para o Poliev aí Leblanc vai lá e resolve aí o Leblanc vai lá não, não foi bem isso então você seja isso tudo de novo a gente tem que olhar da maneira mais ampla que dá para entender que o Trudeau ele está muito mas muito preocupado com o que está por vir porque tudo que ele tem feito não tem mudado as pesquisas e o Poliev tem pesquisas que está dando 10 pontos de diferença para o Poliev em pesquisa então isso tudo é uma três coisas eu vejo nos olhos de Justine Trudeau medo pavor e insegurança mas segue o barco vamos lá especialistas dizem que deram ao gabinete de Trudeau uma estratégia para enfrentar a crise imobiliária de novo é a crise imobiliária já dá para saber quais vão ser os assuntos das próximas eleições imigração e crise imobiliária no retiro do gabinete do governo Trudeau na príncipe Edward Island o estado do mercado imobiliário do Canadá será discutido Jim Richter e Mike Moffat autores de um relatório recente sobre como o governo federal pode resolver a escassez de habitação falaram com os ministros sobre as suas recomendações estes incluem o governo federal assumindo um papel de liderança para coordenar com as províncias territórios e municípios para garantir a construção de mais unidades de arrendamento criando uma estratégia nacional de força de trabalho para garantir a mão de obra qualificada suficiente para construir as habitações necessárias e as reformas financeiras para fazer unidades de aluguel viáveis para construtores e incorporadores pesquisas recentes mostraram que a acessibilidade da habitação é uma das principais preocupações dos canadenses e o relatório pede a construção de 5,8 milhões de novas casas incluindo 2 milhões de unidades para arrendamento até 2030 o ministro Sanfraser procura dar prioridades às medidas que terão maior impacto ou seja o relatório eu li esse relatório eu vi esse relatório e ele fala que precisa de 5,8 milhões cara você acha que o Canadá vai conseguir com toda essa questão da falta de mão de obra com toda essa questão de inflação fazer 5,8 milhões de casas não vai ou seja a situação vai se piorando e quando sai esse tipo de relatório é claro a partir da oposição pega esse relatório e fala tá vendo e o problema de quem está no governo que é assim você tem que mostrar alguma coisa tem que fazer alguma coisa porque quando chegar a hora de fazer o debate eleitoral vão jogar na cara dele foi que nem aconteceu aqui em Montreal a prefeita de Montreal Valeri Plante usou a contabilidade criativa para falar que ela estava alcançando os índices de construção das casas do mercado imobiliário só que é lógico o jornalista não acreditou nunca que político fala foi verificar ela contabilizou o cara chegou lá comprou o terreno falou aqui vai ter 30 casas ela não então tem não nós estamos já não 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 construída ainda ou seja ela usou uma contabilidade criativa para tentar dar uma enganadinha na galera mas ela está em 2023 foi muita inocência dela fazer isso contabilidade criativa é um nome muito curioso isso deveria ser tatuado no braço de muita gente e ainda falando sobre o assunto habitação e estudantes continua aqui na pauta porque do outro lado estudantes internacionais dizem que querem estudar no Canadá mas ficar é um problema se eles não conseguirem moradia você já sabe onde isso vai parar no ano passado foi emitido um recorde de 550 mil e 150 autorizações de estudo para estudantes internacionais sem limite ou exigência por parte dos governos provinciais ou federais para obrigar as escolas a construírem habitações correspondentes os defensores dizem que é preciso fazer mais para construir moradias para estudantes internacionais e examinar o incentivo que as escolas têm para trazê-los para o Canadá os estudantes racializados podem enfrentar discriminação e alguns tiveram de recorrer a habitações inseguras que em geral eram apertadas ou em mau estado o governo federal está considerando impor um limite no número de estudantes internacional como a gente falou e investiu os bilhões de dólares em alojamento para estudantes já as instituições pós-secundários estão sendo cautelosos com o recrutamento e pedem uma elegibilidade maior em programas de financiamento através da estratégia nacional de habitação para ajudar a lançar mais projetos habitacionais então aí o outro lado da moeda que enquanto eu falei que existem sim casos de estudantes que usam o visto de estudo só como desculpa poder serem investidores aqui existe o outro lado gente que realmente quer vir estudar aqui que tem intenção de ficar no país ou que pelo menos veio com a intenção de estudar aqui que não tem toda essa condição financeira que não tem onde morar enquanto isso a gente sabe que taxas de migra as taxas cobradas pelos estudantes estrangeiros por muitas instituições financeiras chegam a ser duas, três, quatro cinco vezes maiores do que são cobradas de estudantes canadenses e que a crítica que é feita é que não existe um retorno desse investimento para com os estudantes que isso daí está sendo simplesmente embolsado pelas instituições financeiras eles não criam oportunidades de moradia ou de mesmo adequação ao mercado de trabalho para quem está fazendo esses cursos então é interessante essa parada é interessante segue frente o Canadá buscará revisão judicial da última decisão dos Estados Unidos sobre impostos sobre as madeiras cerradas de fibra longa o governo canadense entrou com pedido de revisão judicial da decisão do departamento de comércio dos Estados Unidos de continuar a importar a import taxa sobre a madeira cerrada de fibra longa canadense a ministra do comércio internacional Mai Ng insistou os Estados Unidos a considerar uma solução negociada para a disputa que já dura décadas a representante comercial dos Estados Unidos Catherine Tai disse que as negociações só poderão acontecer quando o Canadá acabar com seu regime de taxas de Ustampeide no passado o Canadá argumentou com sucesso em painéis de disputa da Organização Mundial do Comércio que o seu sistema de taxas de Estampeide não é um subsídio e é por isso o governo e por isso que o governo sente que está do lado certo os produtores de madeira dos Estados Unidos são a favor dos direitos uma vez que mantém as condições de concorrência equitativas a sul da fronteira e permitem que as indústrias florestais e de construção nacionais prosperem a indústria dos Estados Unidos está aberta a um novo acordo sobre a madeira mas os produtores canadenses ainda não chegaram a um acordo sobre uma posição unificada porque o problema que essa questão da madeira é que o Canadá ele dá muita subvenção para os produtores daqui isso acaba ajudando os produtores daqui os Estados Unidos acha que essa subvenção está errada não deveria existir porque tinha que deixar o mercado aberto então fica essa briga então o Canadá o Estados Unidos fala você quer essa subvenção mas nós vamos taxar quando chegar aqui e aí os caras falam mas você não pode porque isso não é uma subvenção então esses são a grosso modo o que está acontecendo mas a gente sabe que tem indústrias aqui como a madeira o leite que são muito 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 protegidas pelo grande Canadá e é lógico que quando a gente fala dos Estados Unidos que está tentando proteger também o lado dele e que é um país muito mais aberto à concorrência isso acaba tendo um choque então vamos ver no que vai dar isso aí mas o qual vai continuar a comer só para o pessoal ter uma noção o mercado de exportação de madeira do Canadá só não considerando polpa de madeira que é utilizada para papéis e tal só a matéria-prima da madeira gira em torno de 22,6 bilhões de dólares para o país então é o segundo maior maior é o segundo maior mercado do canadense e obviamente o maior consumidor desses produtos é os Estados Unidos disparadamente então em termos de número se a gente for considerar o comércio total de madeiras e derivados do Canadá de acordo com estatística Canadá em 2021 a gente negociou cerca de 44 bilhões de dólares em madeira desses 34 bilhões foram com os Estados Unidos o segundo lugar fica com a China que consumiu só 4 bilhões da madeira do Canadá é muito madeira é madeira para dar pau para dar pau é ótimo o ministro da fazenda federal que a ministra da fazenda do Canadá que não possui carro foi multada por excesso de velocidade a gente falou isso semana passada estou tendo uma sensação de déjà vu a ministra de federal das finanças Christian Freeland que também é vice-primeira ministra e não possui carro foi flagrada dirigindo a 132 quilômetros por hora entre as cidades de Grand Perry e Peace River em Alberta e adivinha o que ela acabou multada em 273 dólares ela pagou ela pagou ela pagou a multa integralmente e para efeito de informação o limite máximo de velocidade nas rodovias de Alberta de 110 quilômetros por hora a Freeland que costuma ser fotografada andando em bicicleta disse no mês passado que ela e sua família caminham e pegam o metrô frequentemente mas não foi nesse caso isso aí ela foi lá esses os liberais que gostam de falar nossa ela falou aí ó estava lá acelerou não estou falando que ela não estou julgando todo mundo já tomou sua multinha aqui mas quando você está no governo quando você fica pregando você não pode essas mancadas não pode porque dá isso aí pegada a pé é pesada pesada 270 pila não é nem a grana é a imagem é a imagem se você for colocar ela está dirigindo a 132 km 122 km por hora em Alberta que deve ter as pistas melhor do que em Quebec não é essas coisas mas o que os conservadores vão falar aí ó tá vendo fala aqui queimando gasolina porque se você for analisar friamente quem dirige quem tem uma certa experiência meu 130 km por hora não é aquela coisa de acabar o mundo entendeu se você estiver na pista larga assim entendeu dependendo aqui em Quebec a velocidade é 100 você chega em Ontário já é 110 a velocidade máxima então quer dizer em Alberta eu não sei mas se chegando 130 você entendeu então mas enfim está tudo na imagem ó mas a matéria não fala mas vai que ela está dirigindo um Tesla não está gastando gasolina velho nem essa está perdoado a gente segue em frente que essa é boa essa é daquela que você gosta Polievre pede a Trudeau que chame deputados de volta a Ottawa para resolver a crise imobiliária o líder conservador Pierre Polievre está apelando ao primeiro-ministro Justin Trudeau para chamar de volta os deputados a Ottawa para resolver a crise imobiliária Polievre propõe políticas tangíveis como equilibrar o orçamento e eliminar burocracias e vender terrenos e edifícios federais para construir mais casas ele alertou que os proprietários não puderem arcar com os aumentos acentuados no pagamento de suas hipotecas devido ao aumento das taxas de juros isso poderá levar a uma crise humanitária no Canadá Trudeau respondeu que não existe uma solução mágica para resolver a crise imobiliária e está concentrado em trabalhar com vários grupos para resolver o problema o NDP que é o casamento de amizade com Trudeau também está preparando para regressar a Câmara para discutir planos para resolver a crise imobiliária o governo federal também está pronto para considerar a limitar o número de estudantes internacionais emitidos no Canadá para avaliar a pressão sobre o mercado imobiliário embora universidades e faculdades tenham recuado nessa proposta de novo o Trudeau abre as portas o Poliev entra e ele porque como eles estão os deputados tecnicamente em férias também eles não estão legislando o Poliev põe aquela imagem não temos que voltar rápido antes para resolver esse grande problema assim de novo imagem imagem e mais imagem ele está tentando fazer das suas né cara ele está articulando para poder garantir o seu espacinho também no seu Poliev tudo ajuda e para fechar as notícias é ele de novo porque os apoiadores do partido conservador estão pressionando o Poliev para ele assumir a questão do debate de gênero os membros da base conservadora federal querem que o Poliev se aprofunde no debate em torno de gênero e uma submissão que avança para uma convenção política no próximo mês propõe a discussão de um governo conservador que proíba intervenções médicas ou cirúrgicas que alteram a vida para menores de 18 anos que desejam a transição a convenção é vista como uma oportunidade para estimular o número de membros antes das próximas eleições e de apresentar o Poliev como próximo primeiro-ministro do Canadá outras propostas políticas incluem a proteção da liberdade de expressão nos campos universitários e em espaços públicos a acessibilidade da habitação a defesa nacional o desenvolvimento dos recursos naturais do Canadá e um reconhecimento mais rápido das credenciais dos imigrantes então aí eu queria falar uma coisa antes que é interessante para as pessoas que vêm para o Canadá que se questionam a respeito da liberdade das pessoas é sempre bom lembrar que o Canadá a carta de direito do Canadá ela garante seu direito à expressão da religiosidade da sua liberdade sexual e de outros valores que eu não vou lembrar agora porque eu estou muito preguiçoso mas ela garante esses direitos e muita gente critica assim como que um partido conservador está defendendo o direito das pessoas a fazerem transição de gênero é que o Canadá o posicionamento ainda que o Canadá que o partido conservador tenha essa imagem seja realmente mais tendencioso à direita quando você olha numa balança política mais global você vai ver que o Canadá sempre se localiza num lado um pouco mais à esquerda principalmente em essas questões sociais então você não tem como comparar o partido de direita canadense com o partido da direita da Arábia Saudita por exemplo que é completamente de dispare mas o outro ponto interessante eu quero falar sobre isso daí que tem mais a ver com a eleição é que como os temas que eles estão escolhendo são muito fortes ele está montando a plataforma dele em problemas que estão em foco ultimamente obviamente e estão atingindo públicos bem específicos você vê que falando nessa questão de educação e universidade habitação e imigrante ele já pega três públicos que tem um peso gigantesco sempre o lado universitário a classe média e a classe média em geral do Canadá que está procurando lugar para morar e finalmente os imigrantes que como mesmo o atual governo liberal do Canadá tem feito todas essas promessas de aumento de pessoal para cá então imagine um potencial acumulado de 500 mil pessoas entrando todos os anos que sabem das dificuldades o governo não é idiota ele sabe da dificuldade de integrar as pessoas no mercado e que num partido que tem como plataforma essa questão de aceleração do ingresso do imigrante no mercado do trabalho então por mais que me dou admitir o partido conservador parece que está bem montado numa plataforma bem favorável para a eleição está tudo pronto está tudo certo não tem né cara meu primeiro ministro não me ajuda eu estou tentando estou tentando defender ele continuo votando no partido liberal continuo defendendo o partido liberal mas está difícil assim sabe depois que o Massaro defendeu o partido conservador não vou nem comentar cara eu não acredito que eu fiz isso mas eu tenho que eu tenho que dar acesso ao que é de César mas eu continuo dizendo que isso daí ainda vai dar para não e se a gente fecha você tem alguma coisa para comentar você não vai falar não não volto com você estou 100% com você se você está de acordo com o PolyEv quem sou eu caralho eu não disse que eu estou de acordo com o PolyEv não vou concordar com esse cara estou dizendo que a plataforma do PolyEv conservador foi ele mas o PolyEv está certo não certo ele não está ele disse que ele está atacando a base está atacando a plataforma com a base certa mas claro antes que eu me entregue mais a gente fecha o bloco de notícias federais e a gente já começa o nosso giro para o país Amare usque ademare agora a gente começa o nosso giro pelo país propriamente dito a gente começa dar uma passada rápida para dar um geral do que está acontecendo ali nos territórios então começa com os territórios do Noroeste aí seu pé territórios do Noroeste o YK1 o Conselho Escolar Francês afirma que é improvável que os alunos comecem as aulas no dia 28 de agosto o Distrito Educacional número 1 de Yellowknife o maior conselho escolar da cidade o Conselho Escolar Francófano disseram que é improvável que os alunos retornem às aulas conforme programado no dia 28 de agosto devido à atual situação de incêndio florestal e evacuação os dois organismos planejam reunir-se com o Departamento de Educação Cultura e Emprego esta semana para discutir a situação está claro quando as pessoas poderão retornar à cidade e os funcionários e os estudantes de Yellowknife deixaram a cidade com muitos deles sem seus laptops a instituição também disse que era muito cedo para dizer se as escolas estariam prontas para abrir no dia 28 de agosto como a gente comentou começa agora no final de agosto a volta às aulas para todo mundo e o grande problema é esse Yellowknife teve lá o grande problema de incêndio eles tiveram que evacuar e todo esse início exige muita preparação muita preparação e eles não tiveram tempo para isso então vai atrasar um pouco aí o início das aulas no território do Noroeste então só para dar uma ideia pessoal de qual o tamanho do fogo a gente fala do fogo Yellowknife o território do Noroeste e a costa oeste estão passando talvez por um que já foi reconhecido que é o maior incêndio florestal em mais de 80 anos e há controvérsias que dizem que 80 anos é só porque eles não conseguiram medir antes hoje só nos territórios tem cerca de não consigo ler esse número 2 milhões e 900 mil hectares que estão pegando fogo 2 milhões e 800 mil 900 mil hectares que estão pegando fogo são 239 incêndios que estão ativos e muita gente já foi deslocada para lá vários bombeiros já perderam a vida e infelizmente tentando conter os fogos os focos de incêndio e parece que não tem muito sinal de quando essa coisa vai diminuir muito ainda falando em Yellowknife apesar das chuvas da área a região ainda está sob ameaça disse o prefeito as autoridades dizem que agora é altamente improvável que os incêndios perto de Yellowknife atinjam os arredores da cidade pelo menos até a última quarta-feira quando o prefeito da cidade repetiu apelos para que os poucos que restavam para ser evacuados e aqueles que partiram não retornem por enquanto o fogo avançou de 100 e 200 metros mais perto da cidade mas com ventos fracos e os esforços bem sucedidos de combate ao incêndio foi possível manter o fogo sob controle as chuvas foram significativas e ajudaram a atenuar os incêndios que forçaram a evacuação de 20 mil pessoas o incêndio hoje está atualmente a cerca de 15 quilômetros dos limites da cidade de Yellowknife e o prefeito está pedindo a todos que ainda estão na cidade que façam planos para sair e aqueles que não tem veículos que podem se registrar para um voo na Sir John Franklin High School para poder sair de lá quatro incêndios distintos estão ameaçando a área de Yellowknife e as equipes estão monitorando os incêndios e construindo linhas de controle e a oeste da cidade complicado vamos lá agora saímos de Northern Territories e vamos para British Columbia seu pé British Columbia regulador provincial ordena o cara ordenou que Grandview College devolva 10 mil dólares após enganar um estudante internacional Shivani Sharma um estudante da Índia economizou e pediu dinheiro emprestado para pagar as mensalidades de 13 mil e 500 dólares para o Grandview College em Vancouver no entanto ele recebeu e logo percebeu que o programa não era o que ela se inscreveu e ela pediu o reembolso que a faculdade recusou após meses de incertezas o regulador provincial descobriu que a escola havia enganado e ordenou que ela reembolsasse mais de 10 mil dólares Baljarri Calon com o fundador de uma organização sem fins lucrativos que ajuda estudantes internacionais vulneráveis viu várias faculdades o Massara acabou de falar dessas faculdades suspeitas ele viu várias faculdades no Canadá usarem táticas semelhantes para recusar reembolsos a estudantes internacionais Sharma também descobriu que seus estudos em Grandview não contariam para obter uma autorização de trabalho de pós-graduação de três anos da imigração e refugiados e cidadania do Canadá que ela precisaria solicitar para a residência permanente o Grandview College disse que ela em dezembro de 2022 que após terminar um ano a instituição ela seria transferida para o VCC para concluir seu diploma de dois anos e ambos os anos contariam para o tempo de estudo necessário para a autorização no entanto a VCC disse que apenas o tempo passado na VCC contaria para autorização de trabalho após seis meses de idas e vindas entre as instituições e a faculdade o regulador ficou do lado da estudante e ordenou que a faculdade lhe reembolsasse um total de 10.360 dólares de suas mensalidades original e também lançou uma investigação sobre o colégio então aí de novo tem muita gente tentando a gente tem que ter muito cuidado essas pessoas que estão vindo com essa questão de estudante eu sei que muita gente quer vir para o Canadá tem vários processos enfim mas todo cuidado é pouco porque toda vez que tem uma oportunidade vai ter sempre um malandrão que vai tentar enganar o maior número de pessoas possíveis e a gente vê que isso não é porque está no Canadá que não vai existir o malandrão chegou lá ofereceu pegou o dinheiro da menina o curso não era válido para pegar o processo tudo e ainda não queria devolver o dinheiro e só porque eles acham que estudante internacional não tem direito sim você tem seus direitos mas de novo muito cuidado é isso aí muita tensão eu acho que os negócios aqui no Canadá confiam muito na questão da índole da pessoa de que a pessoa vai fazer as coisas direito e não tem muitos mecanismos de que protejam uma pessoa no momento que você contrata um serviço por exemplo e essa questão da educação internacional é um deles que deixa muita brecha muita gente fica sem entender quais são os seus direitos e se é se quer se eles têm direitos e acabam vítimas de gente que não tem muitos escrúpulos então muito cuidado muito cuidado com quem você conversa provavelmente não coloque todos os seus sonhos na mão de alguém que você não tem confiança aí na Bíblia de Colômbia o oficial da RCMP que foi acusado de homicídio culposo na morte de um indígena agora enfrenta acusação de agressão o destacamento da RCMP em Prince George na província de Bíblia de Colômbia é a sede regional norte da polícia policial o contestable eu não consigo trazer como é que é o cabo Paul St. Marie foi oi soldado 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 Paul St. Marie foi acusado de agressão em conexão com uma prisão de 22 de agosto de 22 a prisão ocorreu depois que o veículo fugiu de uma parada de trânsito numa batida bateu em um carro da polícia e colidiu com uma outra viatura antes que os ocupantes fugissem a pé e atirassem contra os policiais duas pessoas foram acusadas de vários crimes em relação ao acidente com a viatura policial o soldado St. Marie também é acusado de homicídio culposo em um assunto não relacionado a morte de Dale Culver um indígena que morreu após ser preso em 2017 três outros policiais são acusados de tentar obstruir a justiça do caso tanto St. Marie quanto Monette se declararam inocentes da acusação de homicídio culposo dizem que o cara hein mano soldado aí tipo dedo no olho tá bom pra trabalhar na rota lá em São Paulo o cara tenta não caraca olha só vamos ver esperamos que a investigação continue tá bom a equipe de limpeza da Great Pacific Garbage Patch transporta 55 toneladas de resíduos de resíduos plásticos o projeto o projeto da Ocean Cleanup coletou recentemente 55 toneladas de lixo plástico da grande mancha do lixo plástico o lixo foi entregue em Oregon Point em Vitória para reciclagem e descarte o projeto utiliza uma linha de skimming entre dois navios para concentrar para concentrar qualquer plástico flutuante em uma zona de retenção a área do oceano é estimada em duas vezes o tamanho do Texas duas vezes o tamanho do Texas e o projeto limpa uma área do tamanho de um campo de futebol a cada 10 segundos ou seja a cada 10 segundos um campo de futebol cheio de lixo eles estão limpando o livro do projeto está orgulhoso do legado que está deixando para a próxima geração o projeto também conta com a iniciativa de coleta de resíduos plásticos na Foz dos Rios de diversos países aí ó good vibe também esse aí cara você imagina cara um campo de futebol a cada 10 segundos só de lixo plástico meu Deus nós estamos acabando com o planeta eu tive que fazer eu tive que procurar no Google para poder entender o tamanho das coisas eu estou assustado 695 mil quilômetros quadrados é o tamanho do Texas sabe o que é o Texas vou colocar em proporções que a gente entende o Texas ele é duas vezes o tamanho do Goiás ou seja são quatro vezes o tamanho do Goiás o tamanho desse plástico tem ali minha nossa senhora é isso aí eu sigo a conta desses caras é muito massa o trabalho que eles fazem é bem interessante essa grande mancha de lixo do Pacífico é infelizmente um local que as correntes marítimas acabam concentrando o lixo que é jogado principalmente na região do Pacífico e no Índico e eles estão pegando a parte grossa o que eles conseguem pegar os grandes problemas que eles dizem é o que eles não conseguem conseguir pegar que são os tal dos microplásticos que acabam sendo ingeridos por peixe e além de os peixes que dão sorte de crescerem e acabarem vivendo até mais velho os que acabam nos nossos pratos muitas vezes podem estar contaminados com microplásticos e a gente não sabe mas o peixe é saudável fica tranquilo é claro deixa o peixe em paz saindo de Velho de Colômbia a gente sobe a montanha e vamos para Alberta cruzando ali as rochosas subindo as rochosas a notícia é que a polícia continua na procura dos suspeitos de um tiroteio no West Edmonton Mall a polícia está investigando um tiroteio ocorrido em frente ao West Edmonton Mall na noite da última segunda-feira que deixou três pessoas com ferimentos graves mas sem risco de morte a polícia acredita que o incidente foi direcionado entre dois grupos e que não há risco para o público o motivo do tiroteio não é claro e a polícia está coletando depoimento das vítimas os policiais táticos a rota de Edmonton recuperaram a arma no centro do shopping e localizaram uma SUV branca que pode estar ligada com o tiroteio o shopping ficou fechado por várias horas enquanto a polícia conduzia uma investigação a desinformação sobre incidente online é um lembrete para as pessoas estarem atentas ao local onde eu tenho notícias teve muito muito fake news sobre o que estava rolando sobre isso daí o pessoal não sabia o que estava dizendo estavam dizendo que era ataque terrorista que era uma insanidade o West Edmonton Mall que não sabe é o maior shopping do Canadá é um troço gigantesco tem inclusive um parque aquático dentro daquele negócio e um parque de diversão e me preocupo com esse negócio a gente faz a piadinha do Canadá aqui e agora mas porra tá ficando tenso esse negócio mas nesse caso aí foi o que você falou ainda como as autoridades falaram foi briga entre facções então era mais ou menos o que tinha quando a gente chegou aqui você via morte assassinatos as coisas lá os mafiosos estão se matando então não tem realmente um certo perigo para a população mas quando os caras começam a atirar um no outro durante o dia tipo o faroeste cara aí o coro come continuando aqui em Alberta pausa nas energias renováveis é bem vinda em partes rurais de Alberta já que alguns dizem que a revisão já deveria ter sido feita há muito tempo o governo provincial de Alberta anunciou uma moratória de sete meses na aprovação de projetos de energia elétrica e solar o que foi visto como bem vindo e há muito esperado por alguns proprietários de terras e municípios na zona rural de Alberta existem preocupações sobre a escolha dos locais para esses projetos o planejamento inadequado do uso do solo a longo prazo e a possibilidade de os proprietários de terras ficarem com turbinas eólicas mais altas do que a torre de Calga nas suas propriedades caso uma empresa renovável vá à falência há também uma falta de regulamentação relativa à recuperação de terras após a expiração dos projetos uma ausência de uma associação órfão para financiar a recuperação se necessário a moratória causou consternação na indústria das energias renováveis e foi recebida como apoio e críticas foram iniciadas reuniões com grupos afectados para abordar as questões isso é muito verdade cara porque assim é que meus caras falaram em nome da ecologia tá bom vou fazer tudo só que os caras invadem lá ninguém sabe como fazer com essas coisas que nem agora estão começando a debater o que vão fazer com as baterias que vão porque assim isso vai gerar muito lixo também isso vai gerar questões jurídicas o cara falou assim é a questão tipo depois se fale quem vai cuidar desse ventilador gigante e depois se eu quero minha terra como que faz tem muitas coisas que tá todo mundo indo num pensamento comum e depois num futuro não muito distante vai dar um precrocrol é aí em Alberta os mosquitos sugadores de sangue desfrutam de aumento desfrutam de aumento populacional em Edmonton este mês a cidade de Edmonton tem experimentado um aumento do número de mosquitos nesse verão devido às fortes chuvas que encheram valas buracos e lamaçais de águas pluviais as armadilhas capturaram mais de 42 mil mosquitos na semana passada em comparação com 600 na mesma semana no ano passado a equipe mais comum é o Aedes Vexens um mordedor agressivo durante o dia mas a cidade também tá vendo um aumento do Culex Pippins que pode transmitir o vírus do Nilo Ocidental os cientistas acreditam que as alterações climáticas podem ser um fator na expansão do mosquito doméstico para o norte para se proteger de picadas os moradores de Edmonton estão aconselhados a se cobrir usar repelentes de insetos e manter os quintais livres de água parada quem mora no Brasil sabe cresceu ouvindo a história do mosquito da gang e sabe muito bem como se proteger com o mosquito evite água parada coloque areia em potes em vasos e outras coisas e evite jogar lixo em lugares públicos o mosquito odeio mosquito odeio o mosquito odeio o mosquito é no campo projeto de gasoduto Trans Mountain enfrenta novos obstáculos relacionados a construção o projeto de expansão do oleoduto Trans Mountain encontrou um problema relacionado a construção que pode atrasar sua conclusão a corporação a corporação proprietária do gasoduto solicitou aprovação regulatória para modificar a rota e o método de construção de um dos trechos restantes do gasoduto devido a dificuldade de engenharia a nação Eskenlupsen e a Sekwepenk cujo território tradicional de gasoduto atravessa manifestou oposição às mudanças propostas o oleoduto Trans Mountain é o único sistema de transporte de petróleo de Alberto para a costa oeste do Canadá e a sua expansão aumentará a capacidade do oleoduto para 890 mil barris por dia o projeto tem sido atormentado por dificuldades e o seu custo projetado aumentou de 4,5 bilhões para 30,9 bilhões ou seja de 4,5 para 30 bilhões o governo federal está atualmente o governo federal que é todo pro meio ambiente fecha parênteses está atualmente em negociação com potências compradoras incluindo iniciativas e parcerias lideradas por indígenas para o gasoduto os críticos sugeriram que o governo terá de absorver uma perda significativa quando vender o gasoduto e a investigação concluiu que entre 2015 e 2020 o governo canadense perdeu cerca de 14 mil milhões de dólares em receitas devido a falta de capacidade de exportação caraca nossa saindo de Alberta a gente atravessa para Saskatchewan ali é a terra do Scott Mall e começamos com notícias ok os críticos estão alarmados como o governo de Saskatchewan reduziu a educação sobre saúde sexual o governo de Saskatchewan anunciou uma norma política que exige que as escolas obtenham permissão dos pais se uma criança menor de 16 anos quiser ser chamada por um nome diferente ou usar pronomes diferentes além disso grupos externos estão agora proibidos de fazer apresentações de educação sexual nas escolas os especialistas e críticos estão preocupados com a decisão pois ela poderia colocar os estudantes em um risco ao limitar a educação abrangente em saúde sexual a psiquiatra infantil Tamara Rins disse que há estudos que mostram fortes correlações entre a falta de educação sexual e as taxas de infecção sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas ou na adolescência a Saskatoon Sexual Health que é uma das organizações agora proibidas de trabalhar com alunos nas salas de aula disse que se concentra no ensino de segurança consentimento limite dinâmica de relacionamento e aulas adequadas às ideias sobre infecções sexualmente transmissíveis e contracepção a líder do NDP de Saskatchewan Carla Beck chamou a nova política de educação sexual de prejudicial e disse que o governo está sugerindo que o problema é mais informação aí é o que acontece quando você puxa muito de um lado você vê outro lado puxando demais então a educação sexual das escolas é um troço que deveria ser incentivado que deveria ser sim investido porque não tem como não sejamos hipócritas ninguém não tem como segurar como é que é não tem como segurar as pessoas de fazerem o que a natureza deixou para eles fazerem então é muito melhor que você tenha um esclarecimento e explique para as pessoas o que é preciso fazer do que levar todo mundo para a cidade das trevas novamente agora é notável que o governo tomou essa atitude porque porque estava tentando ir na direção contrária de políticas mais liberais que tentavam que estavam tentando garantir nas escolas também a questão da identidade de gênero ao mesmo tempo então foi um backlash infeliz a atitude do governo de Saskatchewan na minha opinião foi extremamente infeliz e se tem alguma coisa a dizer então o problema o problema número um é justamente isso quando deixa de ser científico e começa a ser ativismo isso acaba incomodando de todos os lados e é o que acabou gerando aí como você falou os extremos acabam se encontrando e prejudicando uma coisa que é essencial que é essa educação todo mundo tem que ter mas por causa de alguns ativistas todo mundo acaba pagando porque todo mundo acaba defendendo seu lado e colocando o que é mais importante a ciência de lado mas falou tudo fica em frente na bela Saskatchewan Saskatchewan a oposição de Saskatchewan diz que política de pronomes e nomenclatura motivada por política e transfobia o ministro da educação de Saskatchewan Dustin Danca anunciou que os alunos menores de 16 anos devem obter permissão dos pais para alterar seus nomes e pronomes preferidos nas escolas o NDP da oposição chamou essa política de transfóbica dizendo que coloca em risco as crianças vulneráveis a política segue a mudança semelhante anunciadas pelo governo de New Brunswick que foram desencadeadas por reclamação dos pais o líder do NDP de Saskatchewan Carla Beck disse que essa política foi criada pelo governo para resolver seus próprios problemas políticos e tem sido usada por outros partidos no Canadá e nos Estados Unidos Saskatchewan também anunciou mudanças na educação sexual proibindo o grupo de terceiros de se apresentarem nas salas de aula e permitindo que os pais excluam seus filhos da unidade de sexualidade humana ensinada na escola o NDP e os defensores dizem que essa política não proporcionará segurança aos estudantes queer e é que dá o grande ponto que a gente estava falando interessante porque essas políticas é muito simples as pessoas estão querendo cuidar suas famílias se é menos de 16 anos não está ainda pronto para isso não tem que fazer tem que escutar o que o pai está fazendo só que em nome o problema de novo quando você chega e coloca um fato científico e você começa a discutir sobre o assunto ah porque é transfóbico ah porque isso aí não não é é só uma medida usada de maneira científica para que tenha resultado porque todo mundo sabe não é não é tudo negócio de teoria de gênero tem muitos especialistas que é contra que fala não existe teoria de gênero existe sexo masculino sexo feminino é isso que a biologia diz não tem essa coisa de que o sexo é uma construção sexual se você quiser não existe isso isso é uma loucura que inventaram aí segundo especialista e as pessoas estão tentando impor isso nas escolas só que tem que ter um limite só que o problema é que quando as pessoas tentam debater sobre esse assunto a primeira coisa que vem dos ativistas é ah você é um retrógrado e não é é simplesmente uma coisa que é muito simples de se entender eu acho que que o o a questão a questão que está acontecendo ali é de novo eu acho que é que é uma questão de uma pressão política tentando ser tentando ser utilizada e obviamente o os os premios o pessoal do governo está tentando tomar partido da da opinião pública quem eu acho que acaba se ferrando nessa nesse meio de campo são são as crianças no caso da da escola ali o que a escola deveria estar fazendo é que é é estar provendo sei lá um sistema de de acompanhamento psicológico para as crianças para poder fazer exatamente é é um aconselhamento mais clínico a respeito do que precisa ser feito e chegar no meio termo de de tomar então a atitude eu 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 não sei até onde isso daqui eu teria que falar eu teria que conversar com o juízo para poder entender até onde é essa questão essa questão da da de você tentar mudar o seu pronome ou o seu nome isso inflige os seus direitos os seus direitos individuais é porque aqui você tem a criança tem direito de ir para a escola para ir no médico a partir dos 14 anos e ser atendido sozinho né então eu não sei como isso como isso seria afetado também mas eu sou um defensor de que não tem que ser nem 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 um extremo nem um outro você tem que ter tem que ter é uma questão que precisa de um acompanhamento psicológico precisa de um suporte para a criança que você não vai simplesmente chegar um dia e dizer você tomou uma atitude porque porra eu não quero que seja banalizada essa questão e eu acho que esse é o medo que eu tenho de que muitas vezes essa questão de identidade de gênero acaba sendo banalizada enquanto deveria ser ter deveria ser ter dada atenção correta e saindo de Saskatchewan a gente chega no último pedaço das previsões que é ali em Manitoba Manitoba onde a gente começa com o NDP que prometeu disponibilizar creche de 10 dólares por dia durante o verão e feriados para crianças em idade escolar o partido novo democrata anunciou um compromisso eleitoral para expandir a disponibilidade de cuidados infantis de 10 dólares por dia para incluir os dias em que as crianças em idade escolar não estão na sala de aula como os meses de verão final de semana e feriados atualmente os pais e responsáveis pagam uma taxa de 20 dólares e 80 centavos nesses dias compromisso do NDP custariam 10 milhões de dólares anuais e vai além dos termos do plano federal o NDP também se comprometeu a expandir o horário de acolhimento de crianças para ser mais flexível com os pais que trabalham em horários variáveis o PC de Manitoba já implementou a maior expansão dos cuidados infantis na história da província com 2.600 novas vagas para a idade escolar os liberais de Manitoba criticaram o NDP pela falta de detalhes existe uma eleição que está marcada para o dia 3 de outubro só um breve comentário 10 milhões de dólares é grana para cacete para mim e para ti sem comentário mas 10 milhões de dólares vindo para uma província eu acho que é troco de pinga e outra uma coisa que é para enfim legalizar harmonizar essa questão das creches 10 dólares por dia que aqui no Quebec já é assim não é possível que a gente não consiga harmonizar isso no Quebec no Canadá inteiro se a gente conseguir fazer aqui no Quebec então e dinheiro os caras estão jogando fora continuando aqui o NDP de novo eles eles prometem reduzir temporariamente o imposto sobre o gás se formar o próximo governo em Manitoba o líder do NDP de Manitoba o Abiknil anunciou que se o seu partido for eleito no dia 3 de outubro agora eles eliminarão temporariamente o imposto provincial sobre o gás a redução fiscal permanecerá em vigor enquanto a inflação permanecerá elevada e o NDP está a orçamentar 165 milhões de doses para cobrir a redução do imposto sobre o gás durante um período estimado de 6 meses com potencial para prolongar a redução fiscal no caso seja necessário por um período estimado de 6 meses o período mais longo o plano do NDP foi recebido com reação mista com o líder liberal Douglas Lamont criticando o conservador progressista Cliff Cullen dizendo que o governo optou por enviar cheques de acessibilidade diretamente às famílias o NDP também propõe novas regulamentações sobre o preço de gás para impedir o comportamento anticoncorrencial mas é que está interessante desse problema ele fala por quanto tempo 6 meses e depois mais 6 meses ou seja assim cara vota na gente a gente vai dar um alívio de vocês no máximo um ano só que aí depois irmão aí o cara fala não mas eu prometi mas era 6 meses agora mudou a situação então quantos caras vem com essas promessinhas pontuais temporais específicas eu tenho minhas dúvidas é e ainda em Manitoba veja só a primeira nação de Manitoba considera novas escavações após a escavação de uma igreja na busca de sepulturas não identificadas a Pine Creek First Nation conduziu uma escavação em uma área sob a igreja católica na comunidade depois de encontrar 14 pontos preocupantes usando radar de penetração no solo a escola foi administrada pela igreja católica romana e funcionou de 1890 a 1969 apesar dos vários itens recuperados durante a escavação nenhum sugeriu evidência de restos humanos a comunidade está agora discutindo o melhor caminho a seguir inclusive se é necessário fazer novas escavações os resultados também não eliminam as experiências de abuso vividas pelos sobreviventes e as pesquisas fazem parte do trabalho contínuo de compreensão do que estava acontecendo na escola e no sistema como um todo aconselhamento de saúde mental e apoio em crise estão disponíveis para as pessoas afetadas então parabéns porque as investigações continuam acontecendo para poder encontrar as vítimas das escolas residenciais mas a gente sempre lembra que é um fato muito triste na história desse país e um fato que o governo ainda não conseguiu se redimir não só o governo mas todas as instituições estavam envolvidas e de novo o NDP com suas promessas eleitorais porque a gente vai ter eleição recente agora dia 3 de outubro e eles estão dizendo que vão também congelar a tarifa da eletricidade de novo por apenas um ano depois a gente vê o líder de novo a Bicniu anunciou o compromisso do seu partido de congelar as tarifas de eletricidade por um ano se vencer as eleições no dia 3 de outubro para fazer isso eles planejam reduzir as taxas anuais que a Manitoba Hydro paga ao governo em 37,5 milhões de dólares e investir nos fundos de contingência do orçamento provincial eles também se protegem contra aumentos significativos nas taxas no futuro continuando a reduzir as taxas anuais em 37,5 milhões de dólares os conservadores também alertaram que o congelamento das taxas de curto prazo causaria problemas ao longo prazo e o líder liberal de Manitoba Douglas Lamont disse que o NDP não deveria ser celebrado para retirar menos dinheiro da Hydro Manitoba qualquer congelamento das tarifas não entraria em vigor até 2025 e 2026 no mínimo e o Conselho de Serviços Públicos ainda precisa decidir sobre o pedido da Hydro para aumentar as tarifas de eletricidade em 2% ao ano durante os próximos dois anos o NDP também se comprometeu a rescindir o projeto de lei 36 legislação do governo do partido conservador que transfere a fixação das tarifas de eletricidade de um processo anual para um processo plurianual ou seja promessas promessas e mais promessas E para fechar as notícias de Manitoba os liberais da província prometem negociar o imposto sobre o carbono com os federais e criar um fundo verde de 300 milhões de dólares o partido liberal de Manitoba anunciou um plano para criar um fundo verde de cerca de 300 milhões de dólares por ano para combater as alterações climáticas e negociar um novo acordo fiscal sobre o carbono com o governo federal caso ele seja eleito neste ano o fundo seria utilizado para restaurar habitats da vida selvagem estabelecer estações de carregamento de veículos elétricos oferecer retrofits para poupança de energia e muito mais o partido também planeja aumentar a área das terras protegidas na província em 30% até 2030 atualmente o Manitoba é uma das únicas províncias do Canadá onde o imposto federal sobre o carbono está em pleno vigor o partido liberal prometeu retomar o controle dos fundos e garantir que o dinheiro está sendo gasto de forma adequada peraí se é o partido liberal ou se é o partido verde? todo mundo tem que falar um pouco de verdinho se quer ganhar voto dos menininhos novos que vão salvar o mundo dos milênios tem que falar que é verdinho caraca ok não dá para saber mais o que é o partido verde me pergunto o que será a proposta do partido verde se eles estão com essa proposta espérito verás isso aí e assim a gente fecha as prairies e o norte e o oeste e a gente logo em seguida a gente pega Ontário e Quebec Chegou a hora das províncias gigantescas esses lugares maravilhosos e aquele momento mágico que todo mundo espera que é falar de Quebec também que é o momento que eu espero mas antes de falar de Quebec a gente obrigatoriamente tem que passar por Ontário vamos falar um pouco de Ontário a primeira notícia é complicada de um mínimo porque um oficial da província da polícia de Ontário que foi anteriormente acusado de fraude no corpo dos objetos do grande Wayne Gretzky agora abriu um processo de 6.3 milhões de dólares o policial entrou com a ação contra o serviço da polícia de Brentford e seu conselho após ser acusado de fraude e quebra de confiança relacionada a uma investigação sobre roubo de objetos de Wayne Gretzky da casa do pai da lenda do Rock as acusações foram posteriormente retiradas e o processo afirma que a investigação foi lamentavelmente inadequada e foi cegada pelo fato de estar relacionada à família Gretzky o processo também afirma que a vida cotidiana do policial foi afetada pela exagero sobre a exposição ele também passou por depressão e ansiedade e que sua reputuação foi prejudicada a polícia de Ontário e a RCMP se recusaram a comentar o caso esse vai pro bravou champignon bravou champignon mano pra quem não conhece o Wayne Gretzky é o Pelé o Romário o Maradona é o do nosso olha o filho dele o nosso grande nosso grande grande jogador de hockey representando o nosso Canadá grande o Wayne Gretzky quem rouba o Wayne Gretzky mano o cara tem que tem que apanhar muito eu não sei quem roubou as coisas do Gretzky mas culparam o papo do policial ali a polícia sempre sobra a polícia Ontário aqui Ontário expandirá poderes de prefeito forte para cidades menores e lançará um fundo de incentivo a construção de casas de 1,2 bilhão de dólares o primeiro ministro ele o Doug Ford anunciou que o governo de Ontário estenderá os poderes de prefeito forte a quase duas dúzias de cidades menores e está lançando um fundo de 1,2 bilhão de dólares para recompensar os municípios que cumpram as metas de construção de casas determinadas pela província o objetivo é construir 1,5 milhões de casas até 2031 a fim de enfrentar a escassez de habitação a crise de acessibilidade e o rápido crescimento populacional os poderes que permitem um governo minoritário em questão de prioridades provinciais incluindo habitação foram criticados por alguns como antidemocráticos os municípios que demonstrarem progresso no cumprimento das suas metas habitacionais torna-se elegíveis para financiamentos do programa denominado fundo de construção mais rápida o fundo destina-se a ser utilizado para pagar infraestrutura que atenda as necessidades dos novos residentes a associação de municípios de ontário alertou que as mudanças podem deixar os municípios com falta de 5 bilhões de dólares e fazer com que os contribuintes paguem a conta então assim de novo a gente sabe que vamos falar muito vocês vão muito ouvir falar sobre essa questão da crise imobiliária mas tem muita gente chegando tem muita gente precisando comprar a casa tem muita gente precisando trocar de casa e não tem essas casas então alguma coisa tem que ser feita e claro um bom político nunca perde uma oportunidade seja ela na crise ou num bom momento e o Fordinho esse é malandro velho esse manja sabe a grande curiosidade sobre essas cidades que vão receber o poder de prefeito forte muitas delas são coincidentemente na mesma área do Greenbelt uma pequena coincidência coincidência em política você está ligado claro foi só um coração bom do Ford fazendo isso aí em Ontário funcionários da TVO abandonam o trabalho na segunda-feira após a paralisação das negociações dezenas de trabalhadores sindicalizados da emissora pública de Ontário abandonaram o emprego na manhã da segunda-feira após meses de negociações sobre os salários e o uso de contratos para preencher cargos permanentes a Canadian Median Guild representa cerca de 70 jornalistas produtores e trabalhadores da educação da organização que receberam aumentos salariais abaixo da inflação nos últimos 10 anos incluindo 3 anos de congelamento salarial o sindicato diz que os salários oferecidos estão bem abaixo do necessário para que os trabalhadores possam acompanhar o aumento do custo de vida o Ministério da Educação deu ordem para criar apenas empregos temporários na TVO mesmo para trabalho permanente o que o sindicato disse que não vai aceitar os trabalhadores que estão em greve estiverem em piquete na manhã de segunda-feira em frente à sede da TVO em solidariedade ah não os trabalhadores do metrô da rede de mercados metrô que estavam em greve se juntaram os funcionários da TVO em solidariedade a lei provincial de restrição salarial de ontário a Bill 124 foi declarada inconstitucional no ano passado embora a província tenha interposto recurso aí vai um pouco de memória para todo mundo primeiro contexto quem não conhece a TVO a TVO deve ser uma das melhores emissoras do Canadá se não for a melhor quem eu conheço deve ser a melhor o conteúdo deles é o equivalente ao que a gente tinha com a TV Cultura no Brasil então um conteúdo de altíssima qualidade isso é muito bem feito investido por pesquisadores por profissionais de educação o material deles é usado em escolas em ontário e é ridículo que esses profissionais não tenham seu trabalho reconhecido de forma financeira segundo ponto sobre essa lei da restrição de salário da Bill 124 se você buscar não muito longe na sua memória você vai lembrar que profissionais da educação aqui de ontário foram solicitar foram colocados contra a parede com essa lei que inclusive incluía que os funcionários não tinham o direito de fazer greve então isso isso acabou levando muita gente para a rua e bom a questão da greve foi retirada mas a Bill 124 acabou sendo passada alterada para poder mas ainda assim acabou atendendo aos interesses deles então é ridículo que o pessoal esteja nessa situação na própria TV é cara e se as grandes salas de imprensa os grandes canais que são privados estão sofrendo imagina o resto enfim muito triste isso daí principalmente quando a gente precisa de uma televisão de qualidade nem me fale nem a cultura no Brasil quanto a cultura com os grandes programas e a grande a grande biblioteca de programações era negligenciada para programas como dois presos após um drone carregado com contrabando é interceptado perto da prisão de Kingston isso mesmo aqui no Canadá em duas pessoas de Montreal olha nós aí de novo importando que não presta foram presas pela polícia de Kingston no domingo depois de tentarem pilotar um drone carregado com contrabando incluindo tabaco maconha e rachixe para dentro da Collins Bay Instituto o contrabando valia 100 mil dólares o sindicato dos oficiais correcionais do Canadense descreveu a situação como uma emergência e uma séria ameaça à saúde e segurança dos agentes correcionais o serviço correcional comprometeu-se a gastar 6 milhões de dólares na instalação de radares em 6 instalações até março mas tinha prometido de fazer isso até março de 2022 mas até agora só foi instalado num local no Quebec as duas pessoas presas foram acusadas de entregar contrabando a um presidiário distribuir mais de 30 gramas de cannabis e inferir mais de 5 mil dólares de multa e ainda teve posse de arma e o jovem de 29 anos foi adicionalmente acusado de 5 acusações de não cumprimento de uma liberação ou seja o cara já estava enrolado e ainda vai pilotar o drone lá e uma acusação de obstrução e de um oficial de paz ou seja os caras saem daqui de Quebec vão até ontário fazer o que? vão pilotar drone o cara é piloto 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 de que? de drone coloca lá só o cara pôr a mão pra fora da cela deixo na mão do cara a paradinha é brincadeira maravilha nossa senhora ainda em ontário os caras foram pilotar o drone pra polícia ainda em ontário o chefe do gabinete do ministro da habitação de ontário renuncia em meio a controvérsia do cinturão verde olha aí alguém alguém que bom senso a controvérsia medida do governo de ontário pra abrir milhares de hectares de terra protegida do cinturão verde pra desenvolvimento habitacional resultou na demissão do chefe do gabinete do ministro da habitação Ryan Amato uma investigação do auditor-geral descobriu que Ryan Amato selecionou 14 dos 15 locais que foram finalmente removidos do cinturão verde e a maioria foi escolhida após sugestões de desenvolvedores que o pressionaram pessoalmente os líderes da oposição pedem a demissão do ministro da habitação Stephen Clark e que o governo reverta a decisão de pavimentar o cinturão verde a polícia provincial de ontário pediu a RCMP que assumisse o potencial investigação sobre a troca de terras no Greenbelt e o comissário da integridade também está considerando um pedido para investigar se Amato violou alguma regra pagou beleza deixa o cara usar o barato lá o importante é pagar pagou é amigo do Ford é então está tudo certo é muita patoscada é muita patoscada continuando aqui ontário oferece dinheiro a unidades de saúde pública que se fundam voluntariamente o governo de ontário oferecerá financiamento às unidades de saúde pública que se fundirem voluntariamente sendo o financiamento único determinado caso a caso o governo também aumentará o financiamento básico das unidades de saúde pública em 1% ao ano durante os próximos 3 anos e reverterá os cortes numa forma de financiamento de saúde pública voltando a ser responsável por 75% dos custos da saúde pública essas mudanças fazem parte de uma abordagem de longo prazo a saúde que clarifica funções e responsabilidades ou seja todo mundo a gente já tem a crise imobiliária e a gente continua falando da grande crise da saúde e pelo jeito a gente vai continuar falando muito por isso por aqui a sugestão do governo é assim está faltando médico a gente junta os lugares para ficar com menos gente assim a gente fica com menos médico ainda parabéns muito bom essa daqui é para me deixar para me tirar do sério porque 14 baleias e um golfinho morreram em Maryland desde 2019 o parque temático Marineland em Ontário 15 mamíferos marinhos morreram desde 2019 incluindo 14 baleias beluga que estavam lá 12 das mortes das belugas ocorreram em um período de 2 anos as autoridades provinciais levantaram preocupações sobre a qualidade da água do parque e declararam que todos os mamíferos marinhos estavam em perigo o parque está sujeira uma longa investigação de bem-estar animal desde janeiro de 2020 e os inspeitores do serviço de bem-estar animal estiveram no parque pelo menos 160 vezes o parque fez mudanças como não permitir mais a alimentação pública das belugas e encurtar o show dos golfinhos e leões marinhos existem 37 belugas no parque e o ministério do procurador geral diz que as questões sobre a causa da morte dos mamíferos marinhos deveriam ser direcionados a Marineland os defensores da produção dos animais criticaram a falta de informação divulgada pelo órgão e o governo está atualmente analisando suas práticas de comunicação cara eu já dei a solução para isso fecha Marineland fecha esse negócio não quer fechar deixa o parque de diversão funcionando mas não precisa deixar os bichos o que uma baleia faz no meio de ontário o que um diálogo com uma baleia e para que estão fazendo diálogo da baleia fazer piruetas fecha esse lugar não precisa não precisa desse troço e agora a gente chega na parte que importa nesse programa chegamos no quebec na Belle Provence e aí começa tem mais quebram no palco então cara teve um problema sério porque dois acrobatas caíram no palco do Circo de Solé de Montreal e cancelando o show da sexta-feira dois acrobatas caíram do palco durante uma apresentação do Circo de Solé na noite da sexta-feira e foram levados ao hospital onde foram liberados posteriormente as apresentações de sábado e domingo ocorreram conforme planejado e os clientes que compraram seus ingressos diretamente no Circo de Solé serão automaticamente acreditados houve vários acidentes envolvendo artistas no Circo de Solé no ano passado incluindo uma morte em 2018 e uma lesão em 2016 o público teria sido respeitoso durante o incidente na sexta-feira velho pra você que não conhece o Guida não foi vale muito a pena no Circo de Solé mas os caras os caras eles vivem tem um limite aí cada show os caras colocam o limite mais dois metros pra cima que é uma loucura os caras fazem cada coisa e falam mano infelizmente dois caras mas estão bem estão bem está tudo certo os caras vão voltar nas paradas que bom que bom eles investem bastante segurança pesado trouxe insano ainda no Quebec um turista italiano diz que foi envenenado por água de torneira na reserva da vida selvagem de Quebec Emiliano Puccini seu parceiro e sua filha de oito meses ficaram doentes depois de beber água da torneira na reserva da vida selvagem de Matan em Quebec Pitini adoeçou gravemente depois de beber água da torneira e após investigação mais aprofundada descobriu-se que a CEPAC havia usado água sanitária pra desinfetar o seu poço mas não havia colocado sinais de alerta ele foi pro hospital e foi levado às pressas pro hospital de Rimouski pra mais exame e agora tá pensando em processar a CEPAC por não ter avisado a ele e a sua família que a água não era potável ele apresentou uma declaração a sua reteira de Quebec e tá acompanhando seu médico na Itália pra compreender todos os efeitos da contaminação acho que alguém mais vai concorrer pro Bravô-Champião dessa semana eu vou direto nos parques da CEPAC super bem eu não sei quem foi o Bravô-Champião mas é super bem controlado tudo tá lá as informações tem lá onde tá escrito água potável água potável alguém aí o cara eu tenho que colocar a placa vai dar nada amanhã eu coloco pronto aí o Pitini foi lá tomar água zoou toda a parada ô Pitini excuse excuse Amit o novo plano de segurança rodoviária de Quebec inclui multas mais rigorosas velocidades reduzidas e maior vigilância o governo do Quebec anunciou um plano de 180 milhões de dólares para reduzir o número de acidentes rodoviários e suas gravidades especialmente em zonas escolares o plano inclui multas duras para infrações contra pedestres ciclistas velocidades reduzidas em zonas escolares mais radares fotográficos sinalização melhorada e investimentos adicionais para os municípios realizarem projetos de segurança o plano é inspirado na estratégia visão zero adotada pela primeira vez na Suécia para eliminar todas as mortes e ferimentos graves no trânsito o governo também planeja aumentar as multas e os pontos de demérito para certas infrações exigir mais formação para obter uma licença de transporte comercial classe A e lançar uma grande campanha de segurança rodoviária a prefeita de Montreal Valéry Plant e o United Steelworkers saldo o plano mas sugeriram novas medidas para melhorar a segurança no trânsito e o ponto aqui cara de tudo isso que eles fizeram que vão fazer e tal é o debate é sobre o radar fotográfico os caras aqui tem um medo não porque o radar fotográfico tem que tirar foto aí tem que mandar para uma empresa que vai estudar foto aí a empresa vai estudar foto vai mandar para o departamento de multas e correções esse departamento vai mandar para o Ministério Público eles vão analisar cara os caras é lógico que cara você colocou a multa lá vai automaticamente o radar o cara vai ter uma repressão não é nem ficar o cara o policial com aquele secador de cabelo dele lá apontando não tem jeito coloca o radar é que cara eu fui para São Paulo em março no Brasil em março no casamento da minha sobrinha cara eu fui andar ali na radial cara você não tem como acelerar você vê aquela estrutura com 5, 6 câmeras viradas você vai parar automaticamente você fala assim mano então naquele naquele pedaço ali vai reduzir agora se não tem se você sabe ainda mais aqui no Quebec é o esquema você chega vai andar na rodovia aí marca assim nos próximos 5 km tem o radar eletrônico tá aí mano o cara está te avisando o lobo mal está ali tá bom fica esperto não tem que ser se o cara você tem o limite de velocidade anda na regra se você andou acima ultrapassou multa ponto acabou eu acho que tem que meter radar eletrônico mesmo demorou já eu não gosto de radar eletrônico mas eu tenho que concordar eu moro numa rua que é pra começar essa rua não deveria existir porque o limite dela é 70 km por hora velho eu estou num subúrbio de onde já se viu esse negócio ficar andando 70 km por hora mas não é raro de madrugada os caras passarem a 120 aqui nesse troço eu já falei coloca um diabo de um radar nesse negócio na pior das hipóteses o cara vai ficar recebendo fotinho em casa acabou enfim se seguindo em frente ainda no quebec acordo de eixo suburbano de montreal com empresa para despejar mais resíduos perigosos no município a cidade Blainville rejeitou por unanimidade um acordo com uma empresa americana para ampliação de um aterro de resíduos perigosos no município o acordo teria permitido a empresa Stablex enterrar o dobro da quantidade de resíduos quatro vezes o volume do estádio olímpico de Montreal metade dos materiais perigosos vem de Ontário e do nordeste dos Estados Unidos foram levantadas preocupações sobre o plano de despejar mais resíduos perigosos no suburbio uma vez que invadiriam zonas úmidas e as terras em questão incluindo 54 hectares de floresta e 9 hectares de zonas úmidas pântaro e afim autoridades eleitas cidadãos e sindicatos dos produtores agrícolas manifestaram há vários meses a sua oposição ao projeto da expansão a comunidade metropolitana de Montreal e o Partido Quebeco saudaram a decisão e a empresa ainda não reagiu isso aí parabéns para a cidade de Blainville momento good vibe tem mais é proibir mesmo Blainville é nóis Blainville é nóis Ministério da Saúde do Quebec recomenda dose de reforço da Covid-19 para pessoas vulneráveis neste outono não acabou ainda gente ela está por aí o Ministério da Saúde e Serviços Sociais do Quebec recomendou que indivíduos vulneráveis e em risco recebam uma dose de reforço da Covid-19 neste outono uma nova vacina só fazer um par o outono já começou em março e está até agora então a gente não teve não teve verão a gente pulou do inverno entendeu aí a gente teve inverno a primavera aí já teve inverno de novo então já teve outono na verdade pulou do outono uma nova vacina adaptada às novas variantes está em processo de aprovação pela Health Care Canadá e está disponível em outubro a dose de reforço é especialmente importante para pessoas do grupo de alto risco que nunca tiveram uma infecção por Covid-19 os kits de teste rápido para Covid-19 continuam disponíveis gratuitamente à população em geral nos centros de vacinas e rastreios podendo também estar disponíveis nas escolas nos serviços educativos de acolhimento de crianças então ou seja fique esperto Covid-19 não acabou e o verão não chegou de novo aviso uma ligação entre Covid e o verão que não vem mas beleza é isso aí e a última da nossa lista de Quebec é que diz que o Quebec vai proibir celulares em sala de aula nas escolas públicas o ministro o ministro da educação de Quebec Bernardo Cainville propôs ao gabinete uma diretriz para proibir o uso de celulares em todas as salas de aula das escolas públicas exceções serão feitas para fins educacionais e começou Ontario implementou uma proibição semelhante em 2019 e Quebec está seguindo o exemplo Michael Wadden professor de estudos sociais fica aliviado ao saber da proibição mas acredita que são apenas palavras e não serão eficazes a chefe da Federação do Comitê de Paz de Quebec Melanie LaViolette concorda que os telefones podem ser uma distração e devem ser limitados mas em última análise a decisão deve ser tomada pelos conselhos de administração locais e aí velho os caras desse sindicato o sindicato tem hora que parece que eles são a favor da desgraça todo mundo sabe que se não ser uma diretriz não vai funcionar porque o cara vai lá estudar onde você já viu o cara estudar olhando ai meu filho é ansioso lógico o moleque fica ali com o celular na mão o professor fala fica aquela coisa colorida cara não tem que ter cabo simples a gente estudou não existia celular ninguém morreu o pai de ninguém chegou lá e ficou sabendo da morte do filho três dias depois então não existe nada nada a não ser claro que seu filho tenha realmente uma condição específica que enfim mas 99.9% das pessoas não vai morrer se não ficar com o celular na mão durante a aula não vai e vai ajudar a vida do professor só que tem uma coisa não pode pensar só no celular tem que ser todos os aparelhos eletrônicos por exemplo a galera hoje com o relógio inteligente tem um monte de coisa no relógio inteligente você não precisa não estou pegando o celular mas estou recebendo tudo aqui no relógio tem essas coisas também tem relógio inteligente tem um monte de gadget que você pode utilizar o próprio videogame às vezes o cara está ali com o videogame então assim tem que proibir tudo que é eletrônico a aula é para o cara chegar lá eu ia falar uma coisa mas me irrita é para o cidadão sentar a bunda na cadeira lá e prestar atenção no que o professor está falando e ponto e um exemplo maior vem dos pais porque uma coisa que me irrita não estou julgando ninguém mas é dos pais que falam mas o professor também deixa a morte aí você vai na casa do cara o cara está com a cara no celular a mulher dele está com a cara no tablet está com o tablet na criança de 3 anos porque o cara quer paz aí depois você chegar na escola e fala pô mas a escola não faz nada né meu pô escola deixa o moleque com o tablet você também deixa irmão você quer a tua paz aí você fala ah o moleque espera aí vamos acalmar tudo aqui dá o tablet é fácil vai lá enfia o tablet na cara do moleque liga o netflix e fala fica aí 5 horas e me deixa em paz ler aqui no meu jornal e falar com meus amigos aí o moleque vai para a escola você acha que ele vai querer o que? olhar a professora falando ele vai querer depois de estar lá sendo estimulado aquelas coisas aí o moleque não você senta aí abre esse negócio de papel que tem um monte de páginas que chama livro entendeu pega esse negócio aqui que é feito dificilmente com uma da árvore que chama lápis e presta atenção no que eu estou falando vai prestar? não vai não vai faça a sua parte faça a sua parte e antes não fala aí que depois eu tenho duas não não eu não tenho nem o que falar mas falei irritado quando eu vejo essas coisas mas eu queria dar o prêmio também good vibes aqui no Quebec para dois estudantes velho dois estudantes que realmente eles foram incríveis primeiro que a gente sabe que saiu o REM aqui né a gente fez o REM saiu e tal está funcionando só que meu você chega ali no centro para saber porque tem o REM onde você pega ele no centro ele é junto quando tem a H central e tem o trem tem o metrô e é mó confuso você achar aonde está o REM e lógico os caras gastaram um dinheiro enorme e não conseguiram fazer nada que preste aí o moleque mano um moleque com sete horas de trabalho e uns cinquenta dólares um estudante de grafista lá o Dachiel Frienzi que estuda grafismo na Universidade de Concordia ele mesmo fez as paradinhas lá para achar o REM e ele mesmo foi lá e imprimiu o moleque é zica o moleque foi lá e imprimiu a parada e falou pronto vocês não sabem se achar e ficou muito louco lá o trabalho do moleque ele meteu lá na graça central fez um monte de etiqueta lá melhorou muito ajudou acabou a confusão dos usuários o moleque aí bravou o moleque chegou falou vocês não sabem fazer eu vou mostrar para vocês como faz essa porcaria aí então mais uma vez o moleque mostrando que ele manda mais do que a burocracia que demora seis meses para fazer alguma coisa o moleque foi lá e mandou bem o outro bravou campeão também é para um outro estudante também aqui em Montreal coisa incrível como esses estudantes aqui são o orgulho dessa terra natal nossa aqui outro estudante também que ele como que é o nome dele tem que achar o nome do moleque aqui porque o moleque foi realmente zica ele da Maguil e o que acontece a gente tem a carta Opus aí tem a carta Opus só que o que tem a carta Opus para você recarregar você mesmo é mó complicado você vai usar na internet é ruim o negócio é mó treta aí o moleque foi lá pegou o telefone Android dele fez umas paradas lá e criou um negocinho que você mesmo carrega um negócio rapidinho ou seja coisa que o governo estava milhões de anos aí para resolver um estudante da Maguil foi lá e resolveu rapidamente só a conclusão os caras falam não mas é que esse negócio aí é complicado pode ter problemas disso e mandaram o moleque tirar do ar essa parada dele ou seja os caras tem um sistema ruim que não resolve nada o moleque foi lá resolveu a parada eles precisam que o ASTM contratou uma empresa fazer 1.3 milhões de dólares o moleque foi lá com o Android no fundo lá do quarto dele e falou peraí mano peraí que tem uma parada aqui eu vou resolver essa parada aí e o Alex Lay foi lá e resolveu só que os caras agora dando entrevista você precisa ver os caras patinando mas como que o moleque foi lá e resolveu não mano vocês tem que ver porque tem as questões de segurança os caras não conseguiam explicar então tem dois moleques dois estudantes mostraram que o governo é muito fraquinho aqui no Quebec pronto falei bravoso moleque bravoso sabe o que quebra ainda mais a empresa material é que eles estão reclamando disso daí mas o moleque deixou o código aberto é? qualquer um pode ir lá e pode ver esse negócio exatamente parabéns isso aqui isso é um duplo isso é uma uma dupla um duplo prêmio porque o Alex Slack merece e a RTM também merece isso é verdade e assim a gente fecha Quebec e a gente segue para a última parte das notícias do PAIS chegamos nas Atlânticas e agora é a hora de ver o que que tá rolando por aí primeiro esse aqui vai ser uma semana cheia de bravões champiões a gente começa em Newfoundland Labrador que é um mestre de xadrez de labrador foi pego de surpresa ao decidir proibir a mulher trans de competir em eventos Morgan Mills de Happy Valley Goose Bay se tornou a primeira mulher transgênero a representar o Canadá no xadrez internacionalmente ela foi recentemente suprimida pela decisão da Federação Mundial de Xadrez de proibir homens e mulheres transgênero de competir em eventos oficiais sem prova do seu gênero a decisão foi recebida com críticas do grupo de defensores do direito dos transgêneros o Mills está buscando esclarecimentos da Federação sobre quais provas são necessárias para competir nos eventos para o gênero que eles identificam e que a decisão significará que o currículo dela e dos outros jogadores a decisão pode impedir jogadoras como o Mills de competir em eventos femininos por até dois anos Mills acredita que ainda há lugar para o futebol feminino se sustentar por si só pois oferece um espaço acolhedor e confortável e seguro para mulheres competirem no esporte velho sério assim nós estamos falando de xadrez primeiro por que tem que ter categoria masculina e feminina em xadrez velho você está querendo dizer que semana passada você me veio com o peso da bola bola de tênis essa daí ainda estou tentando entender inclusive tem uma amiga que joga tênis que a mulher é um monstro nunca vou conseguir bater igual mas enfim mas xadrez o que você vai querer dizer ah não tem que ter categoria diferente porque o cérebro das mulheres é diferente do cérebro dos homens ou a mulher mexe o peão para a direita da maneira diferente dos homens me diga qual o embasamento para ter gênero para você competir em xadrez não sei e aí entra a coisa mais estúpida que eu não consigo entender se o xadrez beleza o xadrez não é nada físico qual que é a diferença do cara jogar com os caras por que você ah agora eu quero jogar com as mulheres tudo errado nesse contexto porém tem uma coisa que eu acho não falando do xadrez especificamente mas no esporte em geral eu acho que como tem sido feito em muitas federações tem que proibir realmente de homens transgêneros disputar com mulheres esteve aqui no Canadá recentemente uma competição de levantamento de peso e tinha uma mulher um homem biologicamente é um homem que agora se identifica com mulher e ele competiu entre as mulheres o que aconteceu ele quebrou o recorde das mulheres nossa óbvio né aí o pior não foi isso ele bateu o recorde das mulheres e depois ainda fez um vídeo tirando barato que não entende como que as mulheres não conseguem bater esse recorde então assim é esse tipo de coisa que reforça ainda mais a coisa tá vendo o cara vai lá fala que a mulher compete com as mulheres e fica tirando barada a mulherada e aí que eu fico me perguntando onde tá aquele feminismo puritano que tá procurando enfim isso aí já é um outro detalhe mas tudo muito zoado nessa parada aí em tempo né não quer dizer que pessoas trans não podem competir pelo contrário pelo contrário só que cara eu acho que precisa ter um pouco de bom senso nessa parte eu até sugeri pra um amigo meu eu acho que certos expostes você deveria ser baseado em critérios um pouco mais científicos como por exemplo densidade muscular você deveria ter concentração de histamina concentração de certos hormônios porque daí você consegue parear por exemplo pode pegar eu posso estar competindo com uma mulher de igual pra igual eu só vejo qual é a minha habilidade qual é a minha composição física e eu competo eu compito com qualquer um mas é whatever né saindo dali chegamos em New Brunswick que é um novo instituto de pesquisa da universidade foca na inteligência artificial de rápido crescimento a universidade de New Brunswick anunciou um novo instituto de pesquisa em ciência de dados e inteligência artificial que vai reunir professores de todas as disciplinas para colaborar na pesquisa de IA e ciências de dados o ex-primeiro ministro da província e benfeitor do instituto Frank McKenna disse que as empresas não serão capazes de permanecer competitivas sem incorporar a inteligência artificial o instituto também trabalhará com o centro de inteligência da universidade de Moncton e o instituto McKenna ajudará a garantir que a pesquisa seja focada nas mãos de empresários Aaron Barrett CEO da Eigen Innovations com sede em Fredericton acredita que as empresas que não adotarem tecnologia nos próximos 3 a 5 anos serão desafiadas como organizações competitivas e o McKenna acredita que a tecnologia de IA vai permitir que regiões menores como o New Brunswick concorram com o resto do mundo isso aí tem que incentivar mesmo Viu só Quebec fez isso virou o centro de pesquisa mundial Quebec dando aula isso é nóis E agora Nova Escoxa Nova Escoxa Clima extremamente úmido assola os campos de golfe na Nova Escoxa O campo de golfe da Nova Escoxa ainda sente os efeitos das inundações históricas que atingiram a província em julho como campos como o Granite Spring Golf Club e o Indian Lake Golf Course sofrendo danos e perdas significativas Os cursos tiveram que fechar várias vezes devido ao excesso de chuvas e as reservas caíram 15% O governo Nova Escoxa prevê que as precipitações aumentaram 10% até o final do século levantando questões sobre como os campos de golfe são capazes de se preparar para eventos climáticos mais extremos Aí acabou até o golfe nós estamos destruindo tudo o planeta eu não imagino nada de golfe não gosto de golfe mas tem gente que gosta de golfe então coitado dos caras que gosta de golfe é chuva que está inundando os campos dos caras Cara me desculpe os atletas de golfe o pessoal que gosta de golfe mas golfe é um negócio que não deveria existir campo de golfe é um absurdo um troço que não ajuda em nada que eu não investo em IA botar o pessoal para jogar com ambiente virtual aí em Nova Escoxa a província enfrenta um novo problema muitos alunos o crescimento populacional da província e os desafios que eles vão que a província está enfrentando está passando por dificuldades a província já passa por dificuldades no setor de saúde e habitação e agora tem mais o complicador o sistema educacional a província carece de novas escolas salas de aulas modulares e mais professores além disso o fluxo de estudantes vindo do exterior muitos dos quadros não falam inglês e a necessidade de mais professores de inglês como língua adicional são outros fatores que fazem parte da realidade da província o desafio é pior em áreas rurais onde existem também a necessidade de serviços de tradução virtual por cara que situação agora agora não tem educação também tá feia aqui no Quebec o ministro de educação falou que tá faltando só 9 mil professores pra começar 9 mil nós vamos chegar lá brincadeira fechando aqui Príncipe do Ar Novello Escócio e a ilha de Príncipe do Ar tem taxas mais altas de câncer de pele do que a média nacional e aqui está o porquê um estudo descobriu que as pessoas de Nova Escócio e da ilha do Príncipe do Ar tem taxas mais altas de melanoma do que aquelas em outras partes do Canadá Atlântico a pesquisa descobriu que as taxas mais altas se devem a combinação de fatores como padrões climáticos comportamento e vegetação na área a recomendação é usar proteção solar incluindo roupas e protetor solar quando estiver ao ar livre e reaplicar o protetor solar com frequência ao ar livre se estiver nadando ou suando muito o estudo também sugere que os governos deveriam remover os impostos sobre protetor solar e torná-los uma dedução fiscal corporativa para os empregadores comprarem itens de proteção solar para seus funcionários aí já já cagou tudo nossa agora vai ter que enfim até que o estudo explica o negócio de falar que o governo porque esse é o problema tudo tem que ser o governo que tem que resolver o cara vai lá faz o estudo fala mano está aqui o problema está aqui a causa está aqui a solução aí o que o político faz não mas peraí então tem que mandar o governo ter uma dedução fiscal corporativa não velho não não é assim que funciona não 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 e não pronto você sabe por que por que que o pessoal tem mais câncer de pele lá estava vendo o comentário de um cara porque basicamente o que que acontece lá o pessoal trabalha muito fora é na agricultura e com a pesca e a composição do pessoal como era ali é basicamente branco então os brancos são naturalmente mais mais predispostos para desenvolver melanoma aí fizeram por que que o pessoal ali de de das províncias do meio aí não tem isso eles dizem porque tem muita mistura com nativo ali e tem tem muita gente vindo de fora aí ele fala Zé sorry né que pena pena saber isso daí mas use para o Tutsolar essa é uma dica que vale para todo mundo use para o Tutsolar Sugar Shack Cabana Sucre chegamos na parte mais doce desse programa e como sempre a gente lembra se você estiver interessado em docinhos salgadinhos e Tuts brasileiros conte sempre com os serviços da Brazilian Pastries a Brazilian Pastries é aqui de Orwa e eles trabalham trabalham produzindo vários produtos brasileiros então não perca a oportunidade acesse o site deles procure por Brazilian Pastries ou siga eles no Instagram e se você escutou o Canadá agora você ainda tem desconto de 5% usando o código Canadá agora 5 tudo junto sem espaço você ainda ganha 5% de descontos com eles daí Pé qual é essa sugestão da semana? então cara eu assisti uma série eu comecei a assistir porque eu ia começar a treinar eu já não tinha o que ver eu falei eu tinha essa série aqui porque tinha aquele ator do Demolidor que eu achei que o cara trabalha muito bem que é o Charlie Cox que ele é o ator que ele fez o Demolidor o cara trabalha bem pra caramba pelo menos no Demolidor e aí tem essa série no Netflix que é Treason que é muito legal que ela fala do M16 e diz que o cara ele acaba ele que é o ator o personagem principal que acaba sendo promovido ali que acontece uma coisa com o chefe dele meu mas assim é tanto desenrolar desenrolar que você começa a falar nossa o tipo de série que eu gosto você não confia mais em ninguém tem um monte de turno twist e tal muito legal eu achei bem interessante a série mas o que eu achei mais interessante que eu achei dessa série é que eu não sei se eu gostei tanto da série que o cara fez como Demolidor porque o cara o ator eu para mim parece que ele é cego ele está falando com as outras atrizes e ele fica com aquele olhar assim e fala eu não consigo porque ele trabalha super bem no Demolidor ele dá a impressão realmente que ele não é um deficiente visual e na série eu para mim falo o cara parece que você não está fazendo papel de série ou eu que estou vendo mas é muito legal a série mas o cara é bom tinha helicópteres e para mim ele realmente continua sendo cego nessa série mas o cara não é deficiente visual é só eu que acho que ele é deficiente visual mas é da hora a minha dica eu não fiz muita coisa essa semana eu estou trabalhando igual um escravo então eu vou colocar uma dica na verdade de algo que eu estou assistindo por tabela que eu estava assistindo por tabela que é uma novela coreana chamada King the Land é uma história de cinderela moderna que se passa na Coreia onde uma menina uma menina vai trabalhar em um grande hotel de luxo e ali ela acaba descobrindo o grande o grande amor da vida dela o que foi esposa? King Hotel é isso daí é o King Hotel o nome da série é King the Land você procura lá o nome da série é King the Land está aqui escrito está falando o nome da série a esposa dele discutindo ao vivo no caso da série o NDB está me dizendo mas quem tem razão é a mulher do Massara então assista lá a novelinha a novelinha tem 16 episódios acaba rapidinho é bonitinha novelinha simpática acompanhe e a última dica como a gente sempre diz doa sangue não perca essa oportunidade para poder doar sangue é algo que você faz não custa nada e você pode estar salvando vidas você pode estar contribuindo para melhorar o nosso sistema de saúde que não é algo que você consegue fazer com frequência então vá lá no blood.ca descubra onde como quando e de que maneira você pode fazer isso e ajude quem está precisando pé muitos candidatos essa semana o bravão campeão dessa semana não temos a OPP e a RCMP que estava acusando o funcional que estava nas investigações do roubo do Wayne Gratz que tem a CEPAC que meteu água água sanitária nos tanques e não avisou e a RTM que diz que é muito complicado para manter o sistema do Alpus eu vou eu vou na CEPAC mano porque o cara da CEPAC eu deixei o italiano quase morrer mano ô irmão pelo amor de Deus as instituições estão tão respeitadas e o momento good vibe dessa semana vamos para 3 pessoas primeiro vai para a cidade de Plainville que votou contra o despejo de novos de lixo na cidade parabéns o segundo vai para o Dachiel Friesen que fez o mapa do Rain parabéns para ele fantástico e o último vai para o Alex Lai que fez um aplicativo para ler o cartão da Opus que resolveu o trabalho de 20 anos da RTM que não resolvi isso daí ele resolveu provavelmente no final de semana brincando lá no dormitório dele então bravo os 3 mas eu vou eu vou com o Plainville Plainville proibir jogar lixo o cara está na direção certa os dois moleques foram muito bons mas o negócio de vir jogar lixo aqui no meu terreno deixa quieto foi isso aí comentário dessa semana tem mensagem do Marcos Pereira Marcos disse o seguinte saudações as férias escolares estão acabando então estou voltando para botar os dias dos episódios em dia obrigado pelo trabalho de vocês no episódio 64 quando vocês falaram da situação da adaptação está bem complicado é óbvio e nessa situação eu lembro de uma coisa que minha mãe falava primeiro cuido dos de casa depois dos de fora o Canadá precisa de imigrantes com certeza sou imigrante e não vou ser hipócrita mas acho que as províncias e o federal deveriam tomar atitude logo para resolver ou amenizar a situação porque ao meu entender a falta de moradia cria outros problemas sociais ainda mais graves como a gente tem visto o aumento de itinerantes e os problemas com droga com usuários de drogas em grandes cidades moradia é uma necessidade básica é isso daí concordo valeu pelo comentário Marcos você está certíssimo a gente tem que resolver essa questão de adaptação o quanto antes porque senão a casinha vai cair muito logo pessoal a gente quer agradecer a todo mundo que acompanha nosso trabalho todo mundo que nos manda mensagem faz como o Marcos faz como todo mundo que interage com a gente a gente sente muito que o nosso Twitter e o nosso Instagram e o nosso Facebook estejam bloqueados pela meta e se vocês puderem divulgar nosso trabalho em outras mídias sociais ou passando compartilhando os episódios para as pessoas também ajuda e muito o nosso trabalho então se quiserem falar com a gente a gente está no Instagram no Facebook no Twitter no Mastodon tudo com o nome de Canadá Agora e você pode escrever também para o bom e velho contato arroba canadá agora.com sempre muito bom falar com vocês e uma última dica antes que eu esqueça agora estou metido num novo podcast porque eu tenho problema não tenho problema suficiente na minha vida então se vocês quiserem começar a curtir é o nome do podcast é o Brito no Meio que é um podcast sobre o mercado de tecnologia na América do Norte eu sou um dos dos hosts do programa então procurem a gente em todas essas plataformas de podcast que a gente está por ali sigam o nosso produto ele é produzido pelo Canadá agora então obviamente se vocês escutarem a gente isso ajuda bastante e é sempre bom contar com o feedback de vocês deu né Silveira? beleza tamo junto então pessoas uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz valeu tchau tchau